Você perguntou se é possível que alguém seja cristão e mesmo assim nunca tenha se convertido a Cristo. Sim, claro, é isso que mais existe na cristandade e professa. Pessoas que nunca nasceram de novo e nem creram em Cristo como salvador. Elas se converteram a alguma religião cristã, do mesmo modo como um muçulmano se converte ao islamismo, ou um budista se converte ao budismo. Se você observar bem, praticamente todas as religiões do mundo convidam a pessoa a se converter àquela religião e não a uma pessoa. Então a questão é a que ou a quem alguém é convertido. O a que significa que a pessoa se converteu a uma religião ou sistema de crenças. E o a quem significa que ela se converteu a uma pessoa. E no caso do verdadeiro cristão, ele não se converteu a uma religião cristã, ele se converteu a uma pessoa. Ele se converteu a Cristo. Uma maneira de identificar se a pessoa é convertida a uma religião ou a Cristo, é observando a avidez, a garra, o desespero com o qual ela se agarra à sua religião. No momento em que ela vê a sua religião ser questionada, a existência dela ser colocada em risco, ela defende a sua religião, o seu pastor, o seu sistema religioso com unhas e dentes. Na história da cristandade nós temos muitos exemplos disso e muitos transformaram esse fanatismo por uma religião em guerras, perseguições e assassinatos. Mas não é o caso de uma pessoa que se converteu verdadeiramente a Cristo, porque não há nada para defender além da fé que uma vez foi dada aos santos. Fé esta que não está colocada em coisas perecíveis como um templo ou uma organização denominacional, e nem em homens também. E se nós pensarmos em quem é a pessoa de Cristo com a sua majestade, o seu poder, por que alguém se preocuparia em defender tanto assim? A pessoa de Cristo seria como tentar defender um leão de um mero rato. Pedro ainda não tinha entendido isso quando pegou sua espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, na tentativa de impedir que as profecias a respeito de Cristo se cumprissem com a sua prisão, tortura e morte. O próprio Senhor Jesus avisou que haveria joia e trigo vivendo lado a lado no reino, e isso inclui também a esfera da cristandade professa. Quem congrega por causa de alguma outra coisa, que não seja a própria pessoa de Cristo, deve avaliar se algum dia realmente buscou em Cristo a salvação, ou apenas associou-se a uma religião, como quem se associa a um clube, ou algum encontro, para escutar frases motivacionais, ouvir música de qualidade, sentir-se bem dentro de um clube religioso que procura santificar o mundo, e depois servi-lo de bandeja para pessoas religiosas.